Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um tour. E é um tour atualizado pelo meu home office, que é aquele cantinho aqui. Eu vou... Primeiro, né, eu vou fazer uma faxina, uma organização nele. Novamente, porque sim, a gaveta está bem bagunçada, já tá me incomodando, já tem coisas mofando ali. Então já tá precisando mesmo de tirar tudo e tirar uma poeira. Então no vídeo de hoje vai ser uma organização e depois eu vou fazer um tour pra vocês atualizado por esse meu cantinho agora, que tá bem diferente da última vez. Eu espero muito que vocês gostem, então já deixe bastante like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo de hoje. Tchau! 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 os fotocards aqui, ó. Eu vou guardando, colecionando e vou deixando dentro dessa caixinha que é do do álbum do J-Hope, né, do último álbum do J-Hope e que eu acho a coisa mais lindinha. Aqui eu tenho duas caixinhas da Petite Jolie que eu ganhei deles, né, da marca e tá aqui em cima, gente, porque eu uso como gavetinha mesmo, ó. Você puxa aqui, vocês conseguem usar como gavetinha, tá vendo? Só tá aí difícil de abrir com uma mão. Mas aqui também eu deixo mais fotos dos meninos do BTS, eu deixo assim fotos maiores que não cabem aqui, né, que não é fotocard, eu deixo aqui. E nesse último aqui eu já deixo esse meu... Nesse último aqui eu já deixo esse meu Button, que ele é assim pra colocar os outros fotocards que eu tenho dos meninos. Então aqui eu guardo isso, só fotocard pra colecionar mesmo dos meninos. Fica aqui. Tem um tempo já que eu tenho ele. E aqui no fundinho eu tenho dois caderninhos personalizados também dos meninos. Esse aqui é do Thay, que eu comprei tem um tempo, só que gente, eu fico com dó de usar. Eu não uso. Ó, as folhas estão branquinhas, ele é todo personalizadinho. E esse aqui eu ganhei da loja de brinde, sabe? Tem um tempo também, ó. Também é dos meninos, porém eu não uso. Então fica aqui como brinde. Ó, como decoração, como recordação mesmo. Sempre fica assim, ó, um carregador que é de caixinhas dos nossos fones de ouvido, que a gente tá sempre carregando. Então sempre fica aqui a amostra rapidinho pra pegar e usar, porque tem uma tomada aqui. Aqui eu tenho esse meu letreiro aqui, que ele brilha, né? Ele liga, só que ele tá sem pilha. Então, por enquanto, eu tô usando ele só assim mesmo, com a frase Ieporpuiu. Aqui eu tenho esse meu negocinho de MDF aqui, que eu guardo as minhas canetas. E aqui eu tenho alguns livrozinhos meu e minha bíblia. Aqui eu tenho o livro do Bichet, de 10 anos de carreira deles, que assim, é o meu xodó. Por enquanto, eu tô deixando ele aqui, a amostra, mas eu tô planejando mudar um pouco aqui o meu lugar aqui. Enfim, então eu tô, por enquanto, deixando ele aqui. Aqui eu tenho um livro de, do padre Marcelo Rossi, de criança, que eu ganhei da minha mãe há muito tempo. Aqui eu tenho a minha bíblia e aqui eu tenho alguns livros que eu tenho que ler ainda, sabe? Um é do Chico Xavier e o outro do Allan Kardec. Enfim, por enquanto tá aqui. Já vamos vir pra parte aqui da gaveta e a minha gaveta visão geral é desse jeito. Nesse canto aqui eu deixo só coisas assim de eletrônicos e fios. Então nessa parte fica os meus fios de tudo, assim. Fios de tudo que a gente compra tem fio, eu coloco aqui dentro. Aí tem o meu microfone de lapela, tem uma outra caixinha de carregador ali que a gente usa também pra carregar, fone do meu relógio que eu sempre tô usando. Enfim, fica aqui vários fios. Aqui também tem outras coisas. Aqui tem a minha capinha, minha outra capinha do meu telefone. Aqui tem essas coisinhas de fone, tem aquelas, é, os outros letreiros, tem a minha primeira câmera que eu ganhei do meu esposo. Tem muito tempo, ela fica aqui também. Enfim, fica essas coisinhas aqui. Aqui eu tenho uma caixinha, né, que é um estojo, sei lá, com alguma cola, tesoura, enfim. Tem uma caixinha de som que eu quase não tô usando mais. Aqui eu tenho dois dois tripézinho. Aqui eu tenho essa caixinha que eu compro as minhas joias, a Rosa as joias. E ela é personalizada assim do lado com os meninos, então eu acabo deixando aqueles cartãozinhos de fidelidade, de lojas. Aqui eu tenho alguns pochetezinhos, alguns papelzinhos, fone de ouvido. Aqui eu tenho o durex. Aí nessa parte já começa assim a parte de papelaria. Então eu tenho alguns cadernos aqui. Aqui são tudo caderno também do canal que eu anoto. Esse aqui é, por exemplo, é caderninho só pra anotar ideias de vídeos pra gravar. Aqui eu tenho algumas coisinhas assim, tipo coisas ali pra colocar no meu negócio ali em cima. Enfim, essas coisinhas. Aqui também tem uma bolsinha com os meus canetas que eu tô usando no momento. Enfim, fica isso, gente. Coisa assim. Pouca, não é muita coisa não. Enfim, esse é meu home office no momento agora. Quero mudar alguma coisinha dele ainda, acrescentar alguma coisa, mudar um pouco alguma coisa aqui do estúdio também. Mas eu vou fazendo isso aos pouquinhos. E claro, vou mostrando pra vocês aqui no canal. Só voltei pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!